Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Godit Boost. E hoje meu povo lindo, meu povo cheiroso, lhes trago os melhores equipamentos aqui do capítulo 12. Lembrando, se eu não ensinar a arma que tiver nesse capítulo aqui é porque eu considero só pegar ela mesmo no Junk mais acima. Porque lembrando aqui, tá galera, temos um grave problema no início do jogo, que é o problema de dinheiro. Então cara, você tem que saber bem que arma e o que você vai estar focando aí, tá galera? Então na minha humilde opinião são essas aqui que eu aconselho mais que vocês venham fazer aí, beleza galera? E como também lá nos primeiros vídeos eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu ensinasse as roupinhas e como vocês falaram que não. Então na verdade vocês não responderam nada, então entendi como não aí. Lembrando que pra quem tá chegando aí agora, as roupas dos personagens, tá galera? Não influenciam em porcaria nenhuma, só são apenas estética aí, só defesa mesmo é seu escudo. E se também você tá aqui e não conhece e tal, então eu aconselho, fecha o vídeo, entra aí na descrição, na playlist da descrição aí. Eu coloquei uma playlist aí na descrição, tá? E vê lá galera, a série desde o início aí, principalmente lá também lá, os vídeos de equipamentos aí que tá dividido aí em duas partes. Parte 1 e parte 2, porque no início nós temos uma gama muito boa de coisas pra tá falando. Já aqui nesse segundo aqui não tem tanta coisa, então vai ser só em uma parte mesmo. Então beleza, sem mais delongas, vamos começar. E beleza galera, começando com as armas que vale a pena tá upando nesse ranking, tá galera? E lembrando se tu ainda tá aqui e ainda não viu lá o primeiro, tá galera? Vai lá, assiste o primeiro, a parte 1 e a parte 2 aí, beleza galera? Pra você entender essas bichonas aqui, tá galera? E vamos poupar essa bichona aqui, tá galera? O próximo up agora vai levar ela, tá galera? Pra 120 aí de sundae, de corte aí. Como eu falei, vale muito a pena investir nessa bichona aqui, tá galera? E o único item que você vai precisar pra tá liberando ela, tá galera? O item chave aí, tá galera? É o Dragonite Fang aí, tá galera? Que é só quebrar os dentes do Geboro aí, tá galera? Só quebrar o dentinho dele ali, tá galera? Lembrando que você primeiro bate, quebra o chifre Aí batendo mais um pouco, você vai quebrar os dentes dele aí, tá galera? Então quebrando os dentes é quase 100% de chance de vir aí, galera Tanto você puxando no Carve, como no Reward aí, tá galera? E Angel Fang, Ogre Fang e essas paradas aí, tá? Você já sabe que são com os boss comuns aí de zigote E com os Ogres aí, tranquilo? E beleza galera, a próxima arma que vale muito, muito a pena ser upada É a Shauchon aí, que ela vai pra mais dois aí, tá galera? E bom, ela sobe pra 90 de Sander, né? Que é o corte E sobe também pra 66 de Raio aí, de Trovão aí, tá galera? E ela continua com as mesmas skills O Devil Stank, né galera? Que aumenta a quantidade de OP recebido na hora que você usa o Devorar, né? E o Nosh, né? Que pode tanto, pode tanto fazer com que o monstro te perceba mais rápido, né? Como também pode fazer, tá galera? Os inimigos focarem mais nos seus companheiros aí, tá? Perder um pouco o foco de você aí, tá? Pode aí, tem essa porcentagem aí, essa skill Aí, tá? Vale muito a pena, tá? Você tá upando ela, tá galera? Esse Avian Claw aí, tá galera? É o item mais raro aí do X1 aí, nesse rank aqui, tá? Então pode ser um pouco difícil vir aí, então Você pode caber ele uma, duas ou três vezes aí até vir esse item aí Que é meio chatinho aí de vir Mas ela vem mais tranquilo, tá? Na corte do X1 aí, tá galera? Esse Millian Armamente é praticamente o item mais fácil Mais tranquilo de estar conseguindo aí com o Gongou, tá? E esse Impure Criança, tá galera? Vem com o Geboru aí, tá galera? Esse item dropa do Geboru aí, tá? Só quebrar o Geboru aí que uma hora vai vir esse item aí com ele aí, tranquilo? E só dar aquela opada e ser feliz aí, tá? E no próximo up aí, tá galera? Vai pra cima aí, isso aqui é só lá na frente aí, tá galera? Que nós vamos estar conseguindo o próximo up dela aí, beleza? E beleza, galera Próxima Mark vale muito, muito a pena você upar, tá galera? É a Remer, tá galera? Pra Remer 2 aí, tá galera? O item chave pra liberar ela, tá galera? É o Similha Lanix, tá galera? Que é o item mais raro aí do Gongou, tá? E como conselho, né? Quebra do Estudinho, cara Quebra a testa, quebra as costas Lasca a cauda dele, tá galera? Que aumenta muito as chances de estar vindo esse item aí, tá galera? Você precisa de 2 aí, tá galera? Pode sofrer um pouquinho, mas uma hora você vai conseguir, tá? Esse Pure Soft Iron, tá galera? Você consegue todos os pontos, tá galera? De coleta desse mapinha aí que tá escrito aí, tá galera? O mapinha que tá escrito aí, que eu esqueci o nome aqui agora Eu esqueci de anotar o nome do mapa Mas o nome do mapa tá aí, tá galera? É só ir lá e procurar aí, tá? Ogre Helm, né? É um item meio chato de conseguir com os Ogres Mas agora tá mais tranquilo aí, tá galera? E esse Aragama Extract, tanto o carinha ali vende, tá galera? Como todos os Aragamas grandes, né galera? Os Boss mesmo, dropam esse item aí, tá? E olha só, ela vai pra 15 de santa, né? De corte 140 de Impacto aí, que é o Crush de Impacto, tá? E ela ganha tá essa Hold M, tá galera? Que ela possui a chance média de tá paralisando os monstros, tá galera? Tem o S, tá? Que é a chance menor Tem o M E tem o L aí, que é a maior Então ela já começa com o M aí, tá galera? Então ela já é uma excelente arma de paralisia aí, tá? E aquela Slugni, tá galera? Ela tá, galera Ela diminui, tá galera A velocidade da sua evasiva Tem aquele golpe Aquela esquivinha que você faz, tá galera? Com bolinha Ela diminui, tá galera A velocidade, tá? Não é nem um pouco prejudicial É prejudicial, tá? Ela é um pouco prejudicial, tá galera Em golpes em área, tá galera? Mas aí, tá galera Eu aconselho você usar um escudo pesado, né galera? Pra tancar E só se usar Quando o bicho for pegar e usar Um ataque em área Você só faz defender Simples, tá galera? Não atrapalha muito não Na verdade não atrapalha em nada, tá galera? Essa skill aí Negativa aí, tá? Então aconselho muito Upe essa linda, tá galera? Que ela vai ficar muito boa aí E já na próxima vai pra 155 aí, tá galera? E já é no próximo Rank aí, tá galera? Que não vamos conseguir esse Thunder de Rádio aí Só vem aí no próximo Rank aí, tá galera? Que não vamos conseguir Nos próximos quer dizer Lá no Rank 4 aí, tá galera? Que nós vamos conseguir esse Thunder de Metal aí, tá galera? E a próxima que eu tenho que mostrar É a Shadow Blade aí, tá galera? Que é a Arma do Soma aí, tá galera? Upando ela, tá galera? Você vai precisar só dos itens aí do Aven, tá? Vamos ler aí E novamente você vai precisar do Aven Claw aí Que é o item mais raro do Aven aí, tá? Então ela só vai liberar esse Up dela Quando você conseguir esse item Que é o item chave pra tá liberando ela aí, tá? E o Aven de 8 é o item mais tranquilo de conseguir dele E Angel Shell aí, né? Que é o item mais tranquilo de conseguir Com a Izigote Ela vai pra 150 aí de impacto, né? E 35 aí de corte, tá galera? E galera, ela vai ganhar aí, tá? Stun e resistência Você vai ganhar mais resistência a Stun aí, tá? Muito boa pra tá encarando os bichos aí Que te deixam Stunado aí Como o Vajar aí, tá galera? Muito boazinho aí E o Subval Stinked, tá galera? Pra quem não lembra Ele é praticamente que nem um Erox, tá galera? Que aumenta o seu ataque quando a sua vida tá baixa Sua vida tá baixa Seu ataque aumenta, tá galera? Em 30% aí Beleza, galera? É só comprar a bicha, tá? E ser feliz aí E o próximo Up dela, tá galera? Só vai vindo, tá galera? É lá no Rank 4 também aí, tá galera? Que vai vir esse Avian ligamento aí, tá? É só a partir do 4 aí, tranquilo? E beleza, galera Em questão de defesa O único escudo que vale a pena Se você fez, tá upando E vale muito a pena, tá? É a Resistate Tower, né? Que você vai upar ele pra level 2 aí, tá galera? O item chave pra tá liberando ele É o Avian Joke aí, tá galera? Que é o item mais tranquilo de conseguir com o Avian aí, tá galera? Você vai precisar do Plyxel Arbus, né? Que é o item mais raro nesse Rank aqui Do... É... Das Soko Maiden, tá galera? E esse Orc Bark, tá galera? Já vou mostrar aí onde você pega, tá? E olha só pra onde ele vai, tá? Ele fica com... Mais de 200 pontos em cada uma das defesas, né? As defesas dele elementais sobem bastante, tá galera? Principalmente o Spark aí, tá galera? Então vale muito a pena você tá upando ele aí Nesse vídeo aí Principalmente pela defesa dele aí No próximo Rank... É aí... No próximo Rank só que a gente vai conseguir, né? Quando a gente quebrar... É... O Vajara lá na frente aí Que nós vamos conseguir esses itens aí, tá galera? Ela já vai ganhar, tá galera? Ralf mais um aí Mais esse aí, né? Que aumenta esse... De vida aí E olha só as defesas dela também Como é que fica, tranquilo? E pra quem não lembra como pegar o Suke Grid, tá galera? Você pega, tá galera? Ele nesses três pontos aqui você pode pegar, tá galera? Aqui... Nesses três pontos aqui iniciados à frente, tá? Nesse aqui direto aqui, tá galera? Esse pontinho aqui... Mar nesse pontinho mais aqui pra frente, tá galera? Aqui ó... Você pode estar pegando aqui... Também aqui ó... Os três pontinhos aqui... E lembrando uma coisa pra quem não sabe, tá galera? É... Você pode estar resetando a batalha, tá galera? Se você... Quando você aperta a batalha... Você não perde os itens, tá? Então quando você vem aqui farmar, tá? Só item assim... Dos mapas aqui... Você pode pegar o item aqui... Vamos ver se aqui vem, tá? Que é o ponto mais fácil de se vir aqui, tá? No meu caso não veio... Você pode apertar aqui ó... Kit Missão, tá galera? Que você vai voltar com os seus itens normalmente aí, tá galera? Você volta aí ó... Como você vai ver aqui ó... Eu volto com os itens aqui... Que eu colhi, tá galera? Eu vou voltar com eles aí... Beleza galera? Então você não precisa matar o boss das áreas aí... Tranquilo? E beleza galera... Saindo já galera... Dos upgrades... Agora vamos galera... Pro que interessa galera... Que é conteúdo novo aí... Tá galera? E pra começar tá galera... Com essa short aqui... Tá galera... Que é tá... A Heart Drill PE aí... Tá galera... É bom... É uma excelente bicha de fare... Tá... Não aconselho tanto... Se você é opata... Ela só vai ter serventia daqui até o quarto... Tá... No quarto... Pode deixar no quarto... Pode deixar ela quieta aí... Porque a partir do quarto aí... Tá galera... Vai ter coisa melhor... Do que ela aí... Tá galera... E bom galera... Ela já começa com 17... Tá galera... De corte... 65 de perfuração... Que é... Uma maravilha... Tá galera aí... Então já que ela tem pouco elemento aí... Que é o Blaze né... Pouco de Blaze aí... Então ela vai garantir muito aí... No Pierce aí... Tá... Principalmente contra Vajara... Que ele toma muito de Pierce aí... Tá galera... Contra ele... Que ele também... Tem dano de fogo aí... Tá galera... O X1 tá... Leva pouco... Se não me engano... É 40% aí... De... De... De Fire que ele leva o X1... Tá galera... Mas... O Pierce tá... Vai dar muito nele... Aí... Tá galera... E as skills que ela vai ter... É a piece de ataque né... Que vai aumentar aí mais né... Vai ampliar mais aí... Tá galera... O dano aí... Da perfuração... Dano perfurante aí... E ela vai ter o Noche aí... Tá galera... Que como eu já expliquei né... Essa skill faz tanto que o monstro te perceba mais rápido aí... Tá... No som dos seus passos... Como também... Tá galera... Faz com que durante a batalha... Ele possa... Possa acontecer... Tem aquela porcentagem... Tá... De ele focar mais... Nos seus parceiros aí... Eu tô dando muita sorte com essa skill aí... Eu tenho... Quem viu o vídeo do Vajara... Que eu tive muita sorte com essa skill aí... Então... Muito boa aí... Tá galera... E tem duas maneiras de fazer ela... A maneira mais difícil é fazendo ela direto aqui... Tá galera... Que é... É... Você pegando esse... Blazestone que você pega lá na área de vulcão... Tá galera... Na área de vulcão... Aquela área de lá... Daquele metrô lá... No vulcão... Tá galera... Que você pega tá... Esse Impuro Criente que você pega tá galera... Com... É... O... O... O Chimilha Bond né... Que você consegue com Gol Gol... E esse... O Atu Steel tá... Que aí você pega numa Key Quest... Tá galera... É... Do... Capítulo 1 aí... Tá... Então você já fez essa Key Quest... Então com certeza... Você vai ter aí... Só que esse Blazestone é muito difícil de você pegar no vulcão... Você pega em todas as áreas lá do... Do vulcão né... Vou falar vulcão... Porque é vulcão lá do metrô... Do metrô lá de vulcão... Tá galera... De Fire... É muito difícil de pegar... Tá galera... Então o que eu aconselho mais... Faça... A... Esse Drill... Tá... Que vem qualquer um dos aragamis menores aí... Tá galera... Os pequenininhos... O Tuxil que vem né... Na Key Quest que eu falei pra vocês... Tá... Você pega ela... Faz ela... Beleza... E daí... Só dá aquele Up... Lindo e cheiroso aí... Tá... Aí tendo Up... Vai ter... Aqui... Então esse aqui você vai liberar só lá na frente mesmo... Tá... Então não adianta nem... Focar agora... Tá... Mas esse aqui que nós queremos aí... Tá galera... Você vai ver... Tá... O item mais difícil de conseguir ali... Tá... Mas só que não é muito difícil de vir não... Tá... Só quebrar a cabeça... Costas... Calda aí... Tá galera... Que você vai conseguir aí... Fazer ela aí... Tá... É só dar aquela comprada linda... E cheirosa aí... É só matar uns bichinhos aí... À vontade aí... E... Tá galera... O próximo Up dela aí... Tá galera... Vem aí... Tá... Vai vir aí... Com... A quadrita aí... Beleza... Ela vai continuar com as mesmas skills... Só que ela vai subir pra 55 de blazer... E 125 aí... De pisse aí... Que é muito meu parceiro... E a próxima arma que eu tenho pra mostrar pra vocês... É a outra short aqui... Tá galera... Com... É... 45 de corte... Tá galera... 70 de perfuração... Que meu... Pra esse rank que nós estamos agora aqui... Cara... É muito... Vamos dizer... E ela fica muito apelona com essa skill... Que é a Venom S... Tá... Essa skill tem a Venom S... Tem a Venom M... E a Venom L... Tá... Aqui que essa skill lá faz... Ela garante que você venha dar veneno no monstro... Ou seja... Você tem... É... Uma pequena chance... Chance pequena de colocar... É... Veneno... É pequena mas nem tanto... Porque lembrando que essa aqui é uma arma com uma... Com... É... Um dano bem alto... Quer dizer... Uma velocidade bem alta... Um combo bem alto... Então cara... Vai ser fácil... Você colocar... Veneno no bicho... Mesmo ela sendo o S... Então cara... E Veneno nesse jogo aqui... Ele é muito apelão... Tanto na mão dos bichos... Como na nossa mão... Tá... Então cara... Vale muito a pena fazer ela... Principalmente em quest com mais de dois monstros... Com fraquezas... Diferentes aí... Tá... Então o Veneno vai dar conta geral neles aí... Tá galera... E pra fazer ele... Tá galera... Os itens que você vai precisar... Tá galera... É de... Avião... Claw aí... Tá galera... Que é o item mais raro... Do X1 aí... Tá... Então você pode ter um trabalho pra fazer... Porque você vai precisar... De dois aí... Então vai ser... Meio chato... De tá... Conseguindo aí... Tá galera... E bom... Esse... Impuro Duel... E esse... Talent Metal... E esse... Poison Claw... Vocês pegam nesses seguintes mapas aqui... Beleza galera... O Impuro Duel... Tá... Você pega aqui no Trunk... O Templar... Tá galera... Um dos pontos é aqui na H... Tá... Aqui na H... Peguei já aqui... Peguei o Impuro Soft... Mas pode vir o Impuro Duel aqui... Tá... E aqui tá no meio dessa aqui... Na JOL... Não sei o que... Que diabo é aquilo ali... Tá galera... Também tá... Esses dois pontos aqui... Vem... Mais fácil aí... Tá galera... São só... Só nesses dois pontos aqui... Que vem pro Duel... Nos outros pontos... Não vai vir ele aí... Beleza galera... E beleza galera... O Poison... Tá galera... Você pega aqui na Fortem... É... Tá galera... É... Você pode pegar nessas duas partes desse início aqui... Tanto aqui... Como... Nesse aqui... Tá galera... Nas outras ali... Não vai vir... Tá galera... Só aqui... E aqui... Tá galera... Nos demais itens... Tá... Tá galera... Nos outros pontos aqui... Todinho... Vem aquele item ali... Que o item é até fácil... De se ver aí... Vou ver se eu consigo pegar um aqui... Lembrando pra vocês... Tá galera... Você não precisa encarar o bicho... Tá... No caso aqui... Tô na corte de quebrar o x1 ali... É... Você não precisa encarar... Quebrar o bicho... Tá... Se você quiser... Você só pode pegar... Os itens aqui... Tá galera... É... E vazar... Tá... Apertar vazar aqui... Apertar vazar aqui... Embora que você vai voltar com os itens... Tranquilo... E bom galera... Conseguindo todos os itens... Tá galera... Só comprar a bichona aí... Ser feliz aí... Tá galera... Essa bicha aqui é peluda demais... É peluda demais... E vamos lá mostrar pra vocês... O próximo up dela aí... Tá galera... Que já é... No próximo rank aí... Tá galera... Esses itens aí... Tá galera... Que a gente consegue... Com bomba e cola arma... Tá galera... Ela já aumenta aí... Pra 60 aí... Tá galera... E 90 aí... De piece aí... Tá... Mas o vendo... Continua essa aí... Tranquilo... E a próxima arma que eu tenho... Tá galera... Pra mostrar essa longa aqui... Que afim é digitar galera... Com 62 aí... De Sunday... E... 49 aí... De freeze aí... Tá galera... Acho que o dela é a frugal... Tá galera... Que essa frugal faz... Tá galera... Ela diminui o gasto de OP... Tá galera... É... Usado na forma Gunner... Tá... Quando você tá usando... Lasbala... Atirando... Tá galera... Diminui... O gasto de OP aí... Beleza galera... E pra fazer ela... Tá galera... Só são itens aí... Do próprio... Boroboro aí... Tá galera... O mais difícil... Chatinho... De tá conseguindo aí... Tá galera... Mas cara... Quebra o chifre dele aí... Tá galera... E vai torcendo aí... Pra uma hora... Tá vindo aí... Tá galera... Então é só comprar a bichona aí... E ser feliz aí... Mostrar o próximo OP... Pra vocês aí... Pra quem tiver... Com... Curosidade aí... Tá galera... Mostrar o próximo OP dela aí... Tá galera... Que vem aí... Tá lá a partir do Rank 4... Só lá no Rank 4 aí... Que a gente vai conseguir o segundo OP... Dela aí... Tá galera... Esse Dragon's Redstone... Tá... É o item mais raro... Do Goroboro... Tá galera... Lá a partir do Rank 4... Aí... Tá galera... Ela vai pra 153 de corte... 89 de ataque... Vale muito a pena... Você investir nessa bicha... Vai ter melhores... Vai ter melhores... Mas cara... Essa aqui... Vai ficar na tua mão... Um bom tempo... Só lá a partir do 6... Tá galera... Que aparece um negócio melhor... Do que ela aí... Beleza... E beleza galera... A única arma... Na minha opinião... Que vale a pena... Tá fazendo aqui agora... É... A do Gongol... Tá galera... Que a... É... A Kana... É... A Kana... É... Só por causa do... É... Do crush dela... Que ela vem com... 2.20... Tá galera... De crush aí... Tá galera... Os Elemental dela... Não é melhor do que... A Kana do Rank passado... Lembrando que ela fica com... 2.20... Cada um aí... Tá galera... Mas ela ganha por causa do crush... E por causa da skill dela... A skill dela... Faz toda a diferença... Que é essa... Ao ult... Ataque... Tá... Que você converte... Sua stamina... Em ataque... Sua stamina... Você vai gastar stamina... Pra ganhar... Mais ataque aí... Então tem uma skill... Que é muito boa... Só que você tem que tomar... Cuidado aí... Porque você vai estar gastando stamina... É... Você vai estar gastando sua stamina... Enquanto... Você ataca... Aí... Tá galera... Mas... Aumenta muito... Se não me engano... É 20%, 30%... Tá aí na tela do porcentagem... Se não me engano... É 20% ou 30% aí... Que aumenta... O seu ataque... Então por isso... Por essa skill dela... Que vale a pena... Tá fazendo ela aí... Tá... Sendo o linex... O mais difícil... Como eu falei... Quebra o bicho todinho... Tá galera... Cabeça... A costa... E cauda... Pra ficar mais fácil... Vim aí... Tá... E o restante dos itens... São itens... Comuns dele aí... De tá... Conseguindo aí... E conseguindo todos os itens... Só dá aquela... Compradinha... Básica... Cheirosa aí... Tá galera... E já vou mostrar... O próximo up dela aí... Pra quem tiver... Curosidade aí... Tá galera... Ela tem os dois ups... Esse aqui... Que você vai conseguir... A partir lá... Do rank 4... Se não me engano... 4 ou 5 aí... Tá... Que é com a subespécie dele... Que é com a subespécie dele... De gelo aí... Tá galera... Que vai aumentar já... O freeze aí... Tá galera... E a outra aí... Tá galera... Vai ficar focada... Só no crunch aí... Se você for... Pra essa aqui... Tá... Que é a partir também... Lá do rank 4 aí... Que você vai conseguir... Tá galera... Esses itens aqui... Com o próprio... É... Beleza... E bom galera... Vamos sair da ofensiva... E vamos pra defensiva aí... Tá galera... E vamos lá galera... Mostrar esse escudinho... Esse Bucky aqui... Pra vocês... Tá... Esse escudo Bucky aqui... Tá galera... Que é o escudo meio leve... Tá galera... Que é o escudo do X1 aí... Tá galera... Com o próprio X1 aí... Sendo o mais difícil... Aquele avianclaw ali... Tá galera... Que é o item mais difícil dele... E como eu falo... Quebra o bicho todinho aí... E seja feliz aí... Tá... Quebra as asas dele duas vezes... A fuça dele aí... Tá galera... E torça... Pra tá vindo esse item aí... Que é o item meio chato de se vir aí... Tá galera... E vamos lá... Tanto crush... É... Tanto como corte... Como... O impacto... Você vai ter... É... 220 aí... De defesa... Já o perfuração... Você vai ter... É... 90 de defesa aí... 190 de defesa aí... Tá galera... Lindo e cheiroso aí... Tá galera... É... Nos elementos né galera... Você vai ver que vai uscilar ali... O... 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 aí, tá galera, os itens pra fazer eles são todos os itens do Gabor aí, tá galera, sendo o mais difícil o Dragonite Roy, tá galera, mas como eu falei quebra o chifre dele, né e torça pra tá vindo aí tá galera, ele vai dar 170 aí de corte 210 aí de resistência e impacto como eu falei lá no vídeo dele, eu falei que ele era resistente e impacto, tá galera, então tá aí tá galera, como eu falei, é piece, tá galera, 170 aí, tá galera também, e em cada um dos elementos ele vai dar 180 aí, que é muito bom aí, se tratando aí desse rank que nós estamos aí, tá, e as skills que ele vai nos dar é a estamina S, né, que vai aumentar aí, né, um pouquinho da nossa estamina aí, tá e expande guarde área aí, lembrando que você só pode defender pra um lado, né galera, tipo se o monstro estiver na tua frente, né, você só vai poder defender pra sua frente se o bicho atacar atrás de ti, você não vai defender, e com essa skill você vai poder defender pra todos os lados, mesmo você não mirando no monstro né, o monstro não tá mirado em você, né, você tá mirando pra frente do monstro, ao defender você vai se defender em todas as áreas aí, tá, a defesa vai cobrir todas as áreas aí e também é uma boa, é uma boa skill tá galera, pra quando você estiver enfrentando múltiplos monstros, né, quando você estiver se defendendo né, você vai conseguir defender de todos os ataques, de todos os lados aí, tá galera até a sua estamina acabar aí, tá galera, então eu aconselho muito a comprar item muito bom aí, tá galera tranquilo, eu vou comprar ele aqui e mostrar né galera, o próximo up dele aí pra vocês aí, pra quem tiver curiosidade aí, tá galera, o próximo up dele aí tá galera, é só a partir lá do capítulo 4 também aí, tá galera, ele vai ficar muito bom já vai pra estamina M aí e as bichamentas lá em cima, cara, o crush vai pra 340 aí e cada um dos elementos já vai pra 300 aí lindamente aí, tranquilo e tranquilo galera agora vamos papar das skills galera e vamos aqui, tá galera, para os control unit aí, tá galera que nossos skills nos devora aí, tá galera acho que a gente libera agora nesse momento a primeira é essa aqui, tá todos os itens aqui, tá galera, vem com o é, ô o geboro aí, tá galera, íntens fácil de conseguir com ele, tá galera, não é difícil nenhum desses itens de vir, tá a aragami claw que vem com qualquer um dos aragamis comuns, né, como ogre zigote é, socumei, deus caramba, quatro aí beleza galera e vamos lá para essas skills aqui, tá a primeira é a add debuff aí, tá galera, que você pode combar com qualquer skill de debuff como aqui eu mostrei agora, que é a hold, tá galera que te dá para lá ou a venor, tá galera que você combando com ela, tá galera vai aumentar a efetividade, tá galera dos seus debuffs, tá galera então se você tiver colocado mais skill de veneno, tá você vai combar com essa skill aqui de veneno e ela vai ficar melhor ainda aí, tá galera e vai melhorar ela demais aí e vai te dar resistência debuff ou seja, você vai ficar resistência aí, tá galera a qualquer tipo, tá galera de debuff aí, tá só que esse debuff aqui, tá galera ele é para aquelas coisas que diminuem a tua estamina diminui a sua defesa ou diminui o seu ataque aí não é para veneno, para lá essas paradas aí não beleza galera e beleza galera a próxima é essa slash aqui que você libera, tá galera todos os itens aqui vem com o gongol sendo que o mais difícil é aquele similha larynx ali que é quatro, cara e como eu falei é o item mais difícil dele, tá mas quebrando cabeça quebrando costas, cauda tá galera fica tranquilo de vir aí, tá galera esse item aí principalmente na costa de dois gongol tá na costa de dois gongol vai vir muito fácil para você vocês quebrando os dois todinho aí, tá galera e a skill que ela vai nos dar é a CT recovery tá galera que você vê que está para cima tá então ela aumenta tá galera a recuperação da sua estamina você vai recuperar sua estamina bem mais rápido tá galera e tem aquela combo master que aumenta o dano dos seus combos os seus combos vão dar um dano maior aí tá galera e a próxima tá galera é essa absorvem aí tá galera que a primeira é aquela HP é aquela enemy HP Vision tá galera ela pode acontecer aí nos seguintes estágios tá galera os inimigos ao redor aí tá galera pode acontecer deles focarem tá galera no boss principal aí tá galera no boss principal que você está atacando pode ser na vida alta vida média ou vida baixa aí tá dependendo do HP dele dependendo da sua sorte já que é o super mood tá galera que façam que você fique na stealth tá galera o monstro vai focar menos em você na verdade não vai focar nada em tu tá galera o monstro não vai focar nada em ti ele vai focar só nos seus companheiros aí tá ele vai querer bater só nos seus companheiros aí tá galera beleza ah esqueci de mostrar os itens né os itens aí são itens tranquilos de conseguir estar com a ave tá todos esses itens aí você pega facilmente aí com a ave aí tranquilo e beleza galera a próxima é essa passate aqui tá galera que todos os itens aqui vem com o Gebor aí sendo mais difícil como eu já falei né o Raul aí então você vai ter na quase dois gols o Gebor aí tá galera vai vir tranquilo aí você quebrando o chifre dos dois aí tá galera vai vir mais fácil aí tá galera e a skill é a bullet retrivial tá que aumenta a quantidade tá galera de bullet que você pega ao você usar o devorar nos bosses aí tá simplesmente só isso tá galera e vamos lá para os o grunt aí tá galera a primeira fit kit né fit kit 1 né galera que vai aumentar o seu dano de gelo aí tá galera e você vai precisar de pixel shell né você consegue facilmente com a sua comida e esse freeze stone você pega lá no trunk o temple em todos os pontos só que lembrando que ele é muito muito difícil de se vir em todos os pontos mas ele não é nem um pouquinho fácil de tá conseguindo aí tá galera então você vai tentar umas vezes até vir ele aí tá galera o próximo o próximo tá galera é o sunday ataque que é o corte aí né o dano de corte aí beleza você vai precisar de avion wing tá e aragami claw esse avion wing é bem tranquilo de vir com x1 tá galera e aragami claw vem com praticamente qualquer aragami aí tá galera que vai aumentar o seu dano de corte aí tranquilo aí nós vamos ter o crunch aqui tá galera que vai aumentar o seu dano de impacto aí tá galera e você vai precisar desse mini ban que é o item mais tranquilo que você está conseguindo com o gongol o yangel feng aí tá galera que vocês conseguem com as igotes aí tranquilo e pista de ataque tá galera que você consegue aí com o gongol quer dizer o geboru aí tá galera você vai precisar só de dragon de feng aí tá quebrando os dentes dele aí vai vir esse tem aí tá e pique esse ton né que o item é só com medo aí tá não é nem um pouco difícil de estar vindo aí e aí temos as defesas né defesa contra o fogo tá galera que você vai precisar de dragon de arma né tranquilo de vir com o goruboro e blazstone que é meio chato de estar vindo no vulcão tá na área lá do vulcão aí que vocês já sabem aí tá galera é meio chato essas pedras aqui tá nesse rank aqui é difícil lá depois nos outros vai ficar mais fácil mas agora nesse rank aqui é bem difícil aí a mesma coisa vai aqui pra defesa contra gelo tá galera aí você vai precisar de similhanteio tranquilo só quebrar a casa do bicho freeze stone tá galera que como eu já mostrei pra vocês é difícil pra caramba de vir aí no temple no temple tranquilo aí tá galera defesa contra thunder tá galera spark stone até que é fácil vir né galera no mapa na wing plant não é nem um pouco difícil de vir e avion wing quebrando a asa do x1 aí tá você tem chance de estar vindo aí tranquilamente aí que vai aumentar sua defesa contra thunder aí e a próxima essa é a tranq timing tá galera que acelera tá galera a velocidade do golpe de devorar né quando você usa o devorar aí tá galera vai acelerar aquele processo de você esticar lá galera a sua arma aí tá galera e pra fazer ela você vai precisar de avea más que pode ter um trabalhinho mas não é tão difícil de vir tá só quebrar a cara dele tá quebrou a cara do x1 você consegue tá esse sensor tá galera é meio chato de vir com a zigote tá então você vai precisar quebrar bastante zigote aí pra vir ele aí tranquilo e temos aqui a silêncio que vai fazer com que o monstro foque menos em você aí tá galera aí você vai precisar de itens do x1 e itens do gongô aí tá itens tranquilos conseguiu com eles aí e por último aqui temos a half kit né que aumenta um pouquinho da tua vida né itens tudinho aí do do itens aí do avea né esse sinabar vem com o cara vende ali vem qualquer mapa e também vários monstros dropam esse item então não é nem um pouco difícil de se vir aí tá galera e bom meu povo lindo meu povo cheiroso isso é tudo que eu tinha que mostrar pra vocês espero que tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueça de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação e é claro não é inscrito no canal se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber os nossos vídeos então um abraço até a próxima e valeu